E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurássico, hoje o jogo que é fenomenal, tô viciado loucamente, loucamente, beleza? Você que é inscrito novo, você que chegou agora no canal por causa do Jurássico, deixa aqui, inscrito aí embaixo, eu, beleza? Só pra eu ter certeza se alguém tá vindo aí por causa do Jurássico aí no canal, tá? Eu descobri uma parada aqui, uma parada muito interessante aqui, que eu não sabia, eu sei que muitos de vocês sabem, e também sei que muitos que estão começando no jogo também não sabem, beleza? É essa paradinha aqui, cara, essa casinha aqui, marrom aqui, vamos clicar nessa paradinha aqui, ó, catálogo de criaturas, beleza? Eu estava só olhando aqui pras criaturas, pá, tá maneiro pra cá, tá maneiro pra lá, beleza, show de bola. De repente, galera, de repente aqui tá escrito todas as espécies, pá, todos aqui, ó, tá vendo, ó, todos, aí tem as criaturas aqui, ó, beleza, ó, tá vendo? Vem os tipos de criaturas aqui, custo de DNA, pá, não sei o que lá, isso aqui, ó, galera, é um gráficozinho aqui que eu não sei como é que funciona, beleza? Mas eu reparei essa paradinha aqui, cara. Ah, moleque, eu não tinha reparado isso, vamos clicar aqui, cara, vamos clicar aqui. Olha aqui como é que funciona aqui, ó, pra gente conseguir essa estatuazinha aqui, ó, eu estou com essa, eu fiz um teste, estou com essa, a gente tem que chegar a 6, ó, ó, mostrar pra vocês aqui, ó, ela. Olha ela aqui, cara, olha ela aqui, escondidinha aqui, ó, ela pega isso tudo aqui, ó, galera, pegou todo o meu ouro que estava aqui, show de bola, tá vendo aí, ó? Ó, vou jogar ela pra fora aqui, ó, galera, vocês vão ver ela aqui fora aqui, ó, 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 vou botar ela aqui fora aqui, ó, show! É a... é sinalizador de enzigma, enzigne, sei lá, caralho, esse nome sinistro aqui, ó, lá a língua do tubarão, malandro. Beleza, beleza, tubarão não fugiu da escola não, tá, galera, não vou falar, ah, tubarão é burro pra caraca, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos clicar aqui, show de bola. Beleza, vamos pegando as paradinhas aqui, cara, vamos pegar, vamos receber isso aqui, ó, iniciante de batalha, beleza, recebemos aqui, ó, tá vendo aqui, ó, mudou, beleza? Origem, humilde, beleza, vamos ver aqui, ó, 6, ó, conseguimos aqui, ó, você desbloqueou uma nova, beleza, vambora? Olha lá, já muda, galera, já muda, caraca, e ela ocupa, olha o... olha o espaço que a criatura ocupa, malandro, que topzera, olha isso aqui, cara, olha o espaço que ela ocupa. Então, cada vez mais que você, ó, vamos deixar aqui, ó, caraca, o bicho é insano aqui, ó, galera, ó, sinistro, malandro, sinistro, beleza? Vamos deixar ela ali, ó, vamos deixar ela lá, tá, vamos deixar ela lá, o espaço dela lá, vamos voltar ali, tá, galera, vamos voltar ali, beleza, é um vídeo, porra, de uma curiosidadezinha aqui, ó, que eu não sabia que tinha no jogo, vamos lá. Agora vamos trocar pra essa daqui, ó, sinistro, malandro, ó, estrelas carnívoras, vamos ver aí, ó, agora já começou a dificultar, olha aqui, ó, quantos tem aqui, ó, tá vendo, ó, origem de super raros, beleza, olha isso aqui, ó, será que a gente consegue pegar ela? Vamos conseguir pegar ela, show de bola, beleza, e agora aqui, ó, vamos pegar aqui, vamos pegar, vamos na ordem mesmo, na ordem mesmo, estuba, na ordem mesmo, show de bola, Olha, ó, olha, olha, vamos ver, ó, olha os, cara, impressionante, cara, impressionante o espaço que ela pega, porra, esse daqui é muito bom, cara, pra gente, muito bom mesmo, beleza? Beleza, vamos nessa outra aqui, ó, vamos nessa outra aqui de novo aqui, ó, vamos clicar aqui, vambora, nós temos 10 ali, galera, nós temos, vamos receber aqui, ó, show de bola, beleza? Beleza, agora tem que ter 11, galera, tem que ter 11, a gente não vai conseguir, né, ó, beleza, show de bola, vambora aqui, ó, iiii, 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 i Outra aí, ó, show de bola Beleza Vamos ver agora o alcance dela Ah, é o mesmo, galera É o mesmo É o mesmo alcance, não é isso? É o mesmo alcance Vamos botar pra cá Ó Aqui, show de bola Opa Beleza, é o mesmo alcance É, eu acho que é, galera Vamos ver Vamos ver ali, vamos ver se a gente consegue ver outro aqui, galera Vamos ver se a gente consegue ver outro aqui, ó Beleza, vamos ver aqui, ó Ah, ó, essa daqui é um Ó Não sei, vamos receber, cara Vamos botar pra receber aqui, show de bola Vamos botar pra receber aqui, beleza Eu não sei porque a gente não recebeu esse aqui Se já tá completo, tá? Tá completo, esse aqui ainda falta, beleza? Beleza, beleza Show de bola, galera, show de bola O que a gente vai fazer aqui, galera? Não vai ter batalha, não Vamos coletar Os recursos aqui, galera Vamos coletar os recursos aqui, show de bola Tá maneiro, tá topzera demais Desbloqueamos uma paradinha aqui, ó Remissões Vamos completar remissões aqui, tá, galera? Junto com vocês aqui, ó Abra um pacote Colete 200 de alimento aqui, ó Vamos ver aqui, ó Coletamos aqui, ó Show, show de bola, ó Ha, 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 moleque Colete aqui, ó Alimente 5 dinos Vamos alimentar logo esse aqui, ó Beleza, show Vamos alimentar no miudinho aqui, no sapatinho aqui, ó Olha esse aqui Boladão Vamos alimentar ele Beleza, rapaz Olha isso Ah, é top demais, né, cara? Que jogo fenomenal, cara Que jogo fenomenal Vamos 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 Vambora Trava não, jogo Que isso Ih, rapaz Esse aqui é boladão Carão Não vou deixar esse aqui, não Vou mexer nesse aqui agora, não Vamos nesse aqui, galera Vamos nesse aqui Nesse aqui, ó Vamos 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 Nesse aqui Baratinho Beleza Completamos uma missãozinha aqui, ó Galera Agora vamos nesse aqui Esse aqui, ó Galera Vamos Show Show de bola Nem vou terminar Vamos ver esse aqui, ó Galera Vamos ver esse aqui, ó Beleza Show de bola Vamos lá 240 Completamos mais duas missões, ó Cara Essas missões aqui, galera Ajuda demais vocês a evoluir no jogo, cara Isso aqui é uma dica top, beleza? Abra Acelere uma construção Faça carinha numa criatura Vamos fazer carinha na criatura aqui, galera Vamos fazer carinha aqui É só clicar aqui, ó Se você não sabe, beleza? Show de bola Mais um evento aqui recebido aqui Mais um XP, ó Já já entrando pro 3, beleza? Vamos ver aqui, ó Complete todas as missões Nós completamos 5 Participe da Arena VIP Use uma aceleração, beleza? Show de bola Vamos fazer o seguinte, galera Uma dica aí que eu dou pra vocês Tá vendo aqui, ó Você participa da Arena VIP Olha aqui, ó Participe de qualquer Arena VIP Você tem que lutar aqui Já Pensando nessa classe aqui, entendeu? Você vai utilizar 3 diferentes aqui, beleza? Vamos lá A Arena VIPzinha aqui, ó Vamos lá Um desafiozinho básico aqui Não vou com reforço Porque eu não sei jogar com reforço Tá, galera? Não sei jogar com reforço Eu vou pegar uns fracotes aqui, cara Vou pegar Esses 3 aqui, ó Eu vou deixar pra gente Batalhar numa próxima oportunidade, galera Batalhar numa próxima oportunidade aí Vamos pegar aqui Vou pegar esse aqui, ó Show de bola Vamos pegar Esse aqui, ó Beleza E esse aqui, ó 3 diferentes Vai gastar 5 aqui de dinheirinho aqui Vambora que a gente já vai Mesmo você perdendo, cara Vocês vão conseguir uma paradinha ali, tá? Vocês vão conseguir uma paradinha ali Agora pra ter deixado esse aqui por último Mas tá maneiro Vambora Ó Bem aqui Que parada ali Não deu pra mim ver Legal ali Que foi rápido O último eu não consegui Visualizar legal, tá, galera? Vamos ver aqui, ó Carnívoro Beleza 104 Eu vou jogar aqui, cara Eu vou jogar aqui Vou deixar ele jogar 2 ali, ó Ele não mata o meu com 2 Beleza Jogou 1 só aqui Deu uma porrada na gente, tá? Deu uma porrada na gente aqui, ó Vou botar 1 aqui de bônus E vou atacar com 2, galera Vou atacar com 2 Saber que ele tinha 1 na defesa Saber que ele tinha 1 na defesa aqui Beleza Estamos iguais Só que ele tá na vantagem, né? Ele tem 2 ali Eu tenho erro Vamos ver Vamos ver como é que ele vai atacar Ele deve atacar Ele trocou o Dino Entendeu? Ele trocou o Dino ali, ó Vai atacar com 1 Beleza Não matou a gente Tá bonito Não matou a gente Vamos botar Já que a gente tá ruim aqui, ó Vou botar 4 aqui no poder aqui Ele vai ter que matar a gente aqui Vamos ver quanto que ele vai usar Ele tem 3 Usou os 3, galera Usou os 3 A gente tem uma ideia que ele não sabe jogar Ou Tá jogando uma estratégia diferente Que o Tubarão não conhece, galera, ó Beleza Esse azul aqui Vamos lá, galera, ó Vamos botar aqui, ó Beleza Ele usou os 3, 70 Vamos lá Vou ter que botar 4 aqui, ó 1, 2 E 1, 2 Beleza? Vambora Já era Levamos o dele ali, ó Tá bonito Tomo com 2 de defesa aqui, ó Tá certo que ele vem com Carnívorozinho ali É, ele tá na Tá na vantagemzinha ali Tirou 2 de defesa nosso aqui Ele tá com 4 lá Nós estamos com 1, 2 1 Vou botar Vou atacar com 3 aqui Vamos ver, galera Vamos ver Ah, não deu certo Tá, não deu certo Que ele botou defesa ali Show de bola Mas vamos que vamos Vamos que vamos que Ah, e o dele lá é igual o meu, malandro Olha lá 40 mesmo ali Ele botou 5 com 1, rapá Que isso? Isso mesmo? 5 com 1? Vamos lá Estamos com 6 aqui, ó Pô, tem que usar 2 aqui Vamos usar 2 aqui e 2 aqui Beleza? Vambora Show de bola Show de bola Agora tá pau a pau ali, galera Moleque Vamos lá Vamos ver Tô com 2 de defesa, galera Ele tá com 5 Será que ele leva a gente? Tirou 2 de defesa meu Beleza Tô com 6 Vou ter que botar aqui, ó 1, 2, 3, 4 Com 2 de bônus aqui, galera Vamos ver Tirei 2 de defesa dele Show de bola Ele tá com 7, malandro Será que 3 leva? Ih, moleque Caraca, cupagem Levou Falei no começo aí Que o cara não sabia jogar Mas beleza Show de bola, tá? Vamos que vamos aí O PVP é mais complicado Tudo bem tá começando, galera Tudo bem tá começando aí Show de bola Tinha que ter botado mais um na defesa Se eu boto mais um na defesa Eu acho que ia ganhar Essa brincadeira aí Tá maneiro? Então, galera Espero que vocês tenham gostado Do videozinho aí Show de bola Uma dicasinha top aí Valeu Tamo junto Abração Fui Tchau